Música Realizamos para o Senhor, tudo acontece na nossa vida Agora quando nós procuramos só a nossa vida, o nosso profissional, você pode ter certeza Não é presbítero Elisanda que está falando não, é na Bíblia Porque quando nós realizamos para a gente, não realizamos para o Senhor, tudo dá errado Quando nós colocamos o Senhor em primeiro plano, o Senhor está na frente disso, o Senhor está na frente disso, daquilo, tudo dá certo Então quando nós se tornamos um coluna na casa do Senhor, nós se tornamos também um coluna dentro da nossa casa, dentro do nosso emprego, dentro do nosso relacionamento Todas as coisas acontecem, porque o Senhor está presente ali, amém? Então nesse sábado de hoje nós vamos iniciar três sábados de campanha, amém? Seja um coluna com as missionárias, missionária Francisca Então tenha esse propósito no seu coração Senhor Jesus, eu quero ser um coluna na tua casa O que é ser um coluna na casa? É estar fazendo as coisas de Deus, ajudar o próximo e o que precisa E as demais coisas serão acrescentadas, amém? E eu creio que nesses três sábados de campanha o Senhor vai responder grandiosamente O Senhor vai agir aonde você não consegue O Senhor vai entrar e vai agir sobrenatural Você vai viver o extraordinário Eu ouvi essa palavra ontem e me impactou na hora que eu ouvi Você vai viver o extraordinário Eu vou viver o extraordinário Porque em todas as coisas nós vamos colocar o Senhor em primeiro lugar, amém? Fecha os teus olhos que eu vou abençoar esse mundo Vão abençoar as suas vidas Vão abençoar as pessoas que ainda estão para chegar Senhor Jesus, eu coloco nas tuas mãos, meu Pai, nesta tarde de hoje Senhor, eu te agradeço, Senhor Porque o Senhor preparou mais um sábado na tua presença O Senhor preparou todas as coisas no dia de hoje O Senhor preparou para nós estarmos aqui, Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por todos os livramentos que o Senhor deu Pela minha vida, pela vida da tua igreja Pelos nossos familiares Jesus, eu coloco nas tuas mãos, nesta tarde de hoje Que nós venhamos sair daqui impactados, Jesus Com a tua palavra, com os teus louvores Jesus, que nós venhamos estar aqui dispostos a te entregar A verdadeira adoração A oferta com licença agradável e as suas marinas Jesus, eu coloco nas tuas mãos a cada um que está aqui Que eles são vitoriosos por estar na tua casa Jesus, visita as pessoas que ainda vão chegar Visita, Senhor amado, os nossos membros que estão viajando Que vão voltar de viajar esta semana Guarda eles, Senhor amado, no avião Guarda eles no ônibus Guarda eles na estrada Jesus amado, traga eles em segurança Jesus, eu coloco nas tuas mãos, neste dia de hoje A vida do pastor Alexandre ali naquele emprego Senhor, eu coloco os teus anjos Guarda a vida dele ali Nós sabemos que a vontade dele é estar aqui Mas ele não está Mas nós estamos aqui Como exército Para caminhar Para, Senhor amado, fazer o melhor para ti Jesus, eu coloco nas tuas mãos, neste dia de hoje E eu te agradeço, Senhor amado Porque nós somos vitoriosos Porque o Senhor nos aceita a cada dia Senhor, nos perdoa o nosso pecado Senhor, tudo que nós falamos que não te agradou Tudo que a gente pensou que não te agradou Todas as atitudes que nós tivemos que não te agradou Senhor Jesus, nos perdoa, Pai Nos perdoa neste dia de hoje Senhor amado, nos limpa, Senhor amado Nós estamos aqui para buscar mais de ti Para fortalecer a cada dia mais na caminhada Até o Senhor voltar Jesus, eu te agradeço, Senhor Nos perdoa, Senhor amado Que nesse dia de hoje nós vamos abrir o coração Para adoração Que nós vamos abrir o coração Para receber a tua palavra Que nós vamos sair daqui Avivado no teu espírito É o que eu te peço, Senhor amado Neste momento Em nome do Senhor Jesus Amém Aplauda o Senhor Amém Glória a Deus Aplauda o Senhor 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 Tchau, tchau.